Olá, boa tarde. Já estamos no ar com o governo agora. Daqui a pouco, o presidente Jair Bolsonaro participa da inauguração do novo pronto-socorro da Santa Casa de Santos, hospital mais antigo do país. De lá, a repórter Vanessa Casalino traz as informações ao vivo pra gente. Oi, Vanessa, boa tarde pra você. Olá, boa tarde a você, boa tarde a todos. O presidente Jair Bolsonaro deve chegar aqui por volta de seis horas da tarde, interrompendo o recesso de cinco dias que tem aqui no município vizinho, Guarujá. Este pronto-socorro, prédio que vai ser reinaugurado, uma estrutura totalmente nova, atende convênios e também particulares. Cerca de 500 pessoas são atendidas aqui por dia neste setor. E esta ampliação promete melhoria no atendimento, além da expansão desse atendimento. Mas a Santa Casa aqui de Santos é a que mais recebe recursos e mais atende pessoas pelo SUS aqui na Baixada Santista. São cerca de 7 milhões de reais por mês e também cerca de 9 mil consultas por mês. A expectativa, então, é de que o presidente chegue aqui por volta de seis da tarde para entregar este novo pronto-socorro que começa a funcionar na segunda-feira, Roberto. Está ótimo, Vanessa. Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho aí para você. Novos hospitais participam do projeto para reduzir a lotação em emergências do SUS. Etapas anteriores alcançaram redução média de 43% no índice de atendimento. O repórter Dima Sode tem as informações para a gente. Nesta nova etapa, vão participar 40 hospitais de 18 estados. A partir de fevereiro, as unidades começam a receber visitas das equipes do Hospital Sírio-Libanês, parceiro do Ministério da Saúde no projeto. O objetivo é melhorar os serviços de urgência e emergência do SUS. Nos últimos seis meses, 20 hospitais participaram da iniciativa e tiveram um resultado médio de redução de 43% do indicador de superlotação. Foram reduzidos também o tempo para a chegada em um leito de internação hospitalar e o tempo de passagem pela urgência até a alta. O resultado de tudo isso é que o paciente que busca atendimento nessas emergências fica em média 12 horas a menos no pronto-socorro. Ao todo, 57 hospitais já passaram pela intervenção. De São Paulo, Dima Sode para o governo agora. Nós ficamos por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!